Marina, artista da Turma da Mônica! E aí, galerinha! Hoje a aventura vai ser com a Marina, uma artista super talentosa que vai pintar a Turma da Mônica! Mas antes de começarmos a brincadeira, quero pedir um favorzinho. Deixem um like bem grande para mostrar que vocês estão curtindo o vídeo! Compartirem com os amiguinhos para que eles também possam se divertir conosco! Baixem o desenho da Marina no final do vídeo e pintem com as cores mais lindas que vocês imaginarem! Assim, aventurando-se com as cores! A Marina está em seu ateliê, cheio de pincéis, tintas e telas coloridas! Ela pega seu pincel mágico e começa a pintar a Mônica com seus cachinhos pretos e vestido vermelho! De repente, a Mônica sai da tela e entra no ateliê! Uau, Marina! Você me pintou tão linda! Diz a Mônica toda sorridente! Em seguida, Marina pinta o cascão com seu chapéu verde e cara de sapeca. Ele pula da tela e se junta a Mônica. Que legal, Marina! Agora podemos brincar juntos! Comemora o cascão. Depois, é a vez do Cebolinha, com seu cabelo espetado e inseparável Cebolinha na mão. Ele sai da tela e faz uma pose engraçada. Olha só, Mônica! Eu estou mais bonito que você na pintura! Diz o Cebolinha rindo. Por fim, Marina pinta a Magali com seu vestido amarelo e um sanduíche gigante na mão. Magali sai da tela e logo devora o sanduíche em um piscar de olhos. Hum, que delícia! Agora vamos brincar de pique-esconde? Sugere a Magali. Brincando com a Turma da Mônica. A Marina e a Turma da Mônica se divertem muito juntos, brincando de pique-esconde, pintura e até inventando histórias. Eles riem, correm e se sujam de tinta, criando um verdadeiro arco-íris de alegria no ateliê. No final do dia, Marina se despede da Turma da Mônica, que volta para suas casas dentro das pinturas. Ela fica feliz por ter compartilhado sua arte e criado momentos inesquecíveis com seus amigos. E você? O que está esperando? Baixe o desenho da Marina e pinte a Turma da Mônica com as cores mais vibrantes da sua imaginação. Inscreva-se no canal para mais aventuras divertidas com a Marina e seus amigos. Deixe um like e compartilhe o vídeo com seus amiguinhos. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!